Fábio, como que surgiu esse convite? Pois é, eu tava na Record, né, anos de contrato, e aí veio o convite, eu fui fazer uma reunião, quando eu soube para o que era, do que se tratava, eu não pensei duas vezes. Foi uma saída super amigável da Record, com o maior carinho com eles, eu tenho todo, mas eu não podia perder esse desafio, né, eu sou movido a desafios. Foi assim quando me chamaram para o reality show, foi assim em diversos momentos da minha vida. E foi exatamente essa emoção com o The Bachelor, quer dizer, que novidade, que coisa grandiosa, poder estar num projeto tão especial e mostrando relações humanas. As relações humanas funcionam e todo mundo reclama que falta príncipe. Príncipe não precisa ter cavalo branco, não, pode ter Lamborghini amarela, Ferrari vermelha, o nosso Bachelor tem.